Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui no meu canal galera. E no vídeo de hoje a gente vai reagir o rap do Aang, do canal do Iron Master do anime Avatar. O Avatar voltou. Mas antes de termos para o vídeo galera, já sabe, já clica no botão do like. E se você é novo tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das suas inscrições para ficar contentes de vídeos novos aqui no canal. E vamos lá galera, conferir esse rap aí do Aang. Esse anime Avatar galera, sinceramente eu nunca assisti esse anime, nunca cheguei a ver alguma cena desse anime e também nunca soube qual o objetivo desse anime, até porque é um anime que eu nunca assisti galera. Mas eu jogava muito os jogos dele galera, no playstation 2, eu curtia muito lá ver ele controlar os elementos e tudo, mas nunca cheguei a ver o anime, o anime verdadeiro, para saber qual a história e também o objetivo. Através desse rap aí galera, eu vou conhecer um pouco mais sobre esse personagem aí, também o objetivo. E esse é o primeiro rap galera, relacionado ao Avatar que eu vou reagir na da minha vila. Então vamos lá. E play. Papis Desabatado, Iron Master, os Elements, da minha vila. E a cor tem muito esse início. E o último mestre do ar. Sempre haverá alguém de tempos em tempos. Aquele que é capaz de dobrar todos os elementos. Depois dessa tempestade, pode nos matar? Esse é o meu fim? Eu vou me afogar. Mas algo aqui dentro começa a despertar. Não posso controlar. Eu vou me afogar. Mas nós fomos encontrados em 100 anos e passou. Só para descobrir que o mundo serve a nação do fogo. Temos que encontrar aquele que me ensinou Moshi Kiyatsu. Não posso acreditar que você está morto. Errei de perdoa. Você sabe que sim, o Avatar voltou. Então confia em mim. Eu acabarei com a era da nação do fogo. Eles controlam o elemento e eu controlo todos os outros. O que eu conhecia, eu deixaria para trás. Porque a minha vida ficou a luz atrás. Sabe que os elementos conseguem dobrar. Podem confiar. Tô curtindo muita voz, cara, meu filho. Tô curtindo muita voz, cara, meu filho. Podem contar com a sorte. O fogo é forte, mas não é mais forte que os seus corações. Me ensine o controle e a dominação de água. Há muito tempo tentaram te impedir, mas é pelos seus amigos que não pode desistir. E com o controle total, nós temos que aprender com as nossas ações. Isso é pelo bem geral. Vamos apressar para salvar todas as mãos. Você sabe que sim, o Avatar voltou. Então confia em mim. Eu quero saber preocupar. A Tamarika era da nação do fogo. Eles controlavam o elemento. Eu controlo todos. Porque eu conhecia, eu deixaria ir para trás. Porque a minha vida ficou a luz atrás. Sabe que os elementos conseguem dobrar. Pode confiar. Eu sou o Avatar. Está muito bom, galera, esse rap O rap O rap A gente não sabe O rap O rap O rap O rap Muito bom, né Mas é isso, galera, chegamos ao fim de mais vídeo aqui no canal Gostei demais aí, galera, desse rap aí do arranque Pude conhecer um pouco mais sobre esse personagem aí O Avatar Eu pude entender, galera, que nesse anime Em tempos em tempos aparece o Avatar Uma pessoa que consegue dominar todos os elementos aí Pelo que eu pude ver Eles lutam pra acabar com a nação do fogo Enquanto eles controlam os elementos, ele controla o fogo Pelo que se torna no rap Curti muito aí a voz do Iron Master, galera Dessa maneira que ele cantou aí Foi algo que eu curti bastante a voz dele E também o beat de fundo Contando sobre esse personagem Esse anime me interessou bastante aí, galera Por conta que eu entendi um pouco mais sobre a história dele aí Ele consegue controlar os elementos Terra, fogo e água E também ele era descendente do vento aí Como se tornou início Foi algo que eu curti bastante aí desse rap Citar um pouco mais sobre esse personagem aí Agora eu posso entender um pouco mais Sobre a história desse personagem Eu vi que ele tem um poder bastante absurdo aí, galera Por controlar todos os elementos E ele aí eu escolhi, galera Como um avatar aí Pelo que eu pude entender Em tempos em tempos Aparece o avatar Para ganhar esse poder Foi algo que eu curti bastante aí nesse rap, galera A voz do Iron Master aí Conhecendo um pouco mais sobre a voz dele E também o beat de fundo, galera Que foi algo muito insano aí Que eu curti citando sobre esse personagem Gostei muito aí Eu queria conhecer um pouco mais desse personagem aí Que era um personagem até então Que eu não conhecia Por conta Eu nunca vi nenhum rap relacionado Com esse personagem Nunca vi o anime Eu só conhecia através do jogo, galera Eu via lá ele usando os elementos Mas nunca vi o anime Foi algo que me surpreendeu bastante Entendendo um pouco mais aí Vendo que ele luta contra a nação do fogo E também pelo bem dos amigos dele, galera Curti muito esse rap aí Curti muito a voz do Iron Master E também o beat de fundo Foi algo que me chamou bastante atenção Nesse rap aí Mas é isso, galera Chegando ao fim Mais vídeos aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você não está conhecendo o canal Agora Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Dessas inscrições Para ficar por dentro de vídeos novos Aqui no canal É isso, galera Falou, tamo junto Até o próximo vídeo